Música O lugar que atrai meu coração E faz meus pés mudarem sempre a direção Se alisto, me lance e me dê a minha adoração Na sala do trono Ó, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Vou falar de novo, se você não é inscrito Se inscreva no nosso canal Pra que você não perca nada que aqui acontecer, tá bom? Ó, hoje vamos falar um pouquinho sobre os dias felizes E quanto é feliz um dia feliz, certo? Você, quando acorda num dia feliz Você se sente na vontade de Tirar aquela selfie bonitona Dar aquele sorriso com grade ou sem grade Você se sente na vontade de fazer o que? De colocar a sua foto E colocar naquele outdoor Pra que todo mundo possa ver O quão singular e quão belo você é Não é assim que você se sente em dias felizes? Eu sei, você não me engana Nesses dias felizes que brota dos seus lábios Uma nova canção A canção da felicidade Você, tudo que você toca é feliz Quando você encontra com alguém Você dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite Você não é acostumado a fazer isso E você se sente na vontade de se doar nesse dia Nesse dia você faz caridade Você realmente faz uma caridade pura Sem querer nada em troca Nesses dias felizes você caminha pro seu trabalho Você produz muito mais no seu trabalho Você traz alegria Você chega em casa, lava uma vasilha Lava sua roupa, arruma o seu guarda-roupa Dias felizes são bons Dias felizes deixa com que você se sinta em ordem por dentro Dias felizes são sim Precisam ser perdurados por nós Dias felizes acontecem Nos dias felizes você sente o cheiro Você tem aquela lembrança E essa lembrança não te martiriza Não te traz dor Mas te traz... Você até chora, mas chora de felicidade Porque você viveu a felicidade em algum momento da sua vida E ela se perdeu Mas você naquele dia se sente feliz Que você não lembra de tristeza nenhuma Em dias felizes você produz mais Em dias felizes você vai na casa de um amigo que você não viu Vai visitar um doente que você tenta sempre visitar e não consegue Os dias felizes você é uma pessoa diferente Da qual você tem sido todos os dias Porque os dias são escuros Os dias são maus Mas você, quando está nesse dia feliz Nada de dia mau Nada pode te atrapalhar Você é feliz Você se torna mais sábio Você pode notar quando tem algum problema E quando você está feliz Você tira palavras não sei de onde Para consolar as pessoas As pessoas vêm até você E você tem palavras para consolá-las Nos dias felizes você é mais inteligente Nos dias felizes você produz mais Como eu já falei Você se torna mais filho Mais irmão Mais esposo Mais namorado Mais neto Mas tudo que você pensar em dias felizes Você é quem você precisaria ser por toda a vida Então seja feliz Porque os dias felizes realmente existem Não se entristeça meu amigo Você sabe que os dias felizes estão aí na sua porta Acorde Passa um batom aí Você que é mulher Pinte o cabelo aí Você que é homem Rapa a tua cabeça Coloca um óculos Limpa ele Bota um sorriso nesse rosto seu Porque você é feliz E você nasceu para a felicidade Queridos a Bíblia nos diz em Jeremias capítulo 7 versículo 23 Foi esta a única ordem que eu vos lhes dei Sereis o vosso Escutai minha voz Sereis o vosso Deus E vós sereis o meu povo Segue sempre a cena que eu vos indicar A fim de que sejais para sempre felizes O Senhor quer a nossa felicidade A qualquer custo E quando você está feliz Quando você acorda feliz O coração dele transborda de alegria Porque você canta uma nova canção Você não canta a canção da tristeza Você é feliz Você transborda a felicidade Todo mundo quer se aproximar de você nesse dia Em dias felizes Você é a pessoa que você sempre deveria ser Grava isso Tá bom querido Então um dia feliz para vocês Aquele beijo Mais uma vez Se não segue nosso canal Siga Tá bom E para que a gente possa ter também dias felizes aqui Deus abençoe a sua vida Aquele beijo Salve Maria